Com um olhar apaixonado Quero te dizer palavras Que expressam a vontade do meu coração A intimidade na adoração Como um filho eu quero um abraço Me envolver em tua graça Não quero tocar só na tua orla Eu quero tocar onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque no seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se prostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se prostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque 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 Toca-nos agora, Senhor Um toque Toca e seremos curados Um toque Um toque Seremos quebrantados Seremos transformados Um toque Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque no teu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque, Senhor Apenas um toque no seu coração A igreja se prostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque 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 Tu torras um toque, um toque A CIDADE NO BRASIL